Bom, turma, a aula acabou e não esqueçam de combinar o trabalho em grupo essa semana. Espero vocês na minha casa. Alguns momentos depois... Uh-oh! Chegamos! Vandinha, Vandinha, acorda! Seus amigos da escola chegaram! Ups! Desculpa, Mãozinha! Ah! Oh, não! Oi, Tóia Oi, bandinho Vem, mô, entra Tóia, entra, vem Vem, mô, entra Shhh, você tá ouvindo isso? Sim Ah Rosa viu Tem pouco contigo Onde você aqui vem? Ué, cadê todo mundo? Oh, não! Oi, crianças! Mandinha, põe os seus amigos na mesa! O jantar está servido! Hum, yummy! Eww! Oh-oh! Eww! Mandinha! Hum, yummy! Hum, yummy! Hum, o Toya, o Seu e o Caprichado, ó! Onde você vir? Eww! Hum, o Impetite! Uh-oh! Eww! 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 Ué, será que eles não gostaram do jantar? Acho que não! Eu acho que eles querem brincar de pichão! Vou achar eles! Uh-oh! Crianças! Acho que eles não estão aqui, não! Uh-oh! 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 E aí amigos, e o nosso trabalho? Poxa, todos os meus amigos foram embora. Filha, talvez eles não estejam acostumados com o nosso jeito de ser, por que você não pede uma pizza e chama eles pra comer de novo? Boa ideia, mamãe! Alô? Eu queria encomendar uma pizza de peperoni, por favor? Tá bom, obrigada! Olha a pizza! Hum, já chegou? Que rápido! Obrigada! Acho que eu vou dar um jeitinho na casa também. E aí? 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 Vocês voltaram? Eu preparei uma refeição especial pra vocês. Oh-oh! 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 Que bom que vocês chegaram! Acabou de chegar a pizza! A pizza tá quentinha! Que delícia! E aí? E aí? E aí? E aí? Tô! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô! E aí? Hoje nós vamos receber uma nova estudante, a Clarinha. Evandinha. Desculpa, desculpa. Pode sentar lá. Hoje nós vamos aprender sobre frutas e legumes. Professor, professor, eu não tô me sentindo bem. Preciso ir pra casa agora. Tchau. Eu também. Agora somos só nós dois, as frutas e os legumes. Pois é, frutas e legumes são muito bons. Olha, a aula já acabou. Tchau. Ô, filha, como é que foi seu dia na escola hoje? Mal, ninguém gostou de mim. Hum, eu acho que eles precisam se acostumar com você. Por que você não leva seu animalzinho de estimação pra escola? Hum, boa ideia, papai. Amanhã eu vou levar a fofinha, filhote daquele vida. Hum, é isso aí. Você vai fazer um sucesso na escola, filho. Bom dia, professor! Bom dia. Bom dia, Clarinha. Evandinha. Sim, claro. Pode entrar, Evandinha. Hoje nós vamos aprender sobre animais de estimação. Gatos, cachorros... Sim, Franjinha. Ah, desculpa. Sim, Vandinha. Eu tenho um animal de estimação e ele está aqui comigo. Oh, um animal de estimação? Qual o nome? É fofinha. Ah, que nome mais fofo. Onde ela está? Aqui. Olha, gente, ela não é fofinha. Que bebezinha da mamãe. Que bebezinha da mamãe. A fofinha. Olha, a aula de hoje já acabou. Tchau, Vandinha. Prazer te conhecer. E aí, filha. Conseguiu fazer novos amigos na escola? Não. Não? Hum... E se você levar seus doces favoritos para a escola amanhã? Olha, ótima ideia. Ihhh... Bom dia, turma. Bom dia, professor. Hum... Acho que a luna nova hoje não veio. Hum... Bom dia. Bom dia. Bom dia, Franjinha. Clarinha. Vandinha. Pode sentar no seu lugar, por favor. Eu tenho uma coisinha para vocês. Eu espero que não seja outra aranha. Claro que não. Eu trouxe doce. Pra você, deliciosos óleos frescos. Pra você, dedos ressequentos. Bom dia... Então... Renconomia. BRRRR. Tseтуta encontra na luna na Dann. O Bandinha, você é muito corajosa Muito obrigada E não importa a aparência de uma pessoa O que importa, o que ela é por dentro Nunca devemos jogar as pessoas pela aparência Melhores amigos Melhores amigos Escola Isso Isso Ah, agora sim Ai não, esqueci da escola Parada Ups, são minhas amiguinhas Oi Camila Bom dia turma, hoje nós vamos aprender sobre o corpo humano Hum, interessante O corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros E os ossos são responsáveis por sustentar o corpo e proteger os nossos órgãos internos Bandinha, me mostra onde está o coração Achei Achei, esse é o coração Muito bem Muito bem, Vandinha Agora é sua vez, Enid Mostra onde está o intestino Uh oh Uh oh Uh oh Não Professor, esse aqui é o intestino Não Não Enid, esse é o coração Aqui Enid, esse é o intestino Esse é o intestino Isso é muito difícil Isso é muito difícil Hum Oh no Ei Enid, dê castigo Não ri E você também não E agora nós vamos fazer os exercícios Enid, acorda O que? Presente, presente, presente Agora não é hora de dormir Volte para o seu lugar que eu vou te mostrar os exercícios físicos Exercício físico? Quem souber o nome dos exercícios vai ganhar um ponto E quem não souber, vai aprender na prática Flexão Um, dois Bora, bora Enid, vamos Três, quatro Pula a corda Ok Nid Tome, Nid, você precisa se hidratar Obrigada, bandinha Tô mesmo com muita sede Galerinha, se você beber bastante água Se alimentar bem e fazer exercícios físicos O seu copinho vai ficar bem mais forte e feliz Muito bem Muito bem Vocês juntos estão de parabéns Ai, bandinha Eu amei essa aula Tô me sentindo muito mais disposta Eu também Essa aula melhorou até, meu amor Yipi Yipi Tchau 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 H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Outra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, R, M, N, A, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, X, Y, Z